Olá meu querido irmão, a paz do Senhor, bom dia, está iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal, para quem não me conhece, eu sou o pastor Jefferson Alves e estamos aqui todos os dias para orar pela tua vida, orar pela tua causa, orar pela tua família e Deus tem feito grandes maravilhas através das campanhas de oração que estamos fazendo aqui, todos os dias, às 6 horas da manhã nós temos a oração do dia, que é essa que vamos fazer aqui agora, para que você possa começar bem o seu dia, para que o seu dia venha a ser abençoado, para que o seu dia venha a ser próspero, cheio de alegria, que dê tudo certo, é necessário nós começarmos o nosso dia orando ao Senhor, falando com Deus, pedindo a Ele misericórdia, direcionamento, e você pode ter absoluta certeza que seu dia vai ser totalmente diferente, nós também estamos aqui todos os dias, às 18 horas, na oração poderosa do Salmos 91, e Deus tem feito grandes maravilhas, então você quer receber essas orações no seu celular? se você é a primeira vez que está aqui, ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, para que você possa receber todas as orações no seu celular, nós estamos aqui para te ajudar em oração, por isso, eu quero convidar você, deixe aí nos comentários o seu pedido de oração, deixe o seu nome, o nome da sua família, e nós estaremos orando, para que Deus possa apenas soar, independente do problema, da situação, da sua necessidade, eu tenho fé e convicção de que Deus pode mudar a tua história, Deus pode mudar a tua vida, o que você precisa nesse dia? O que você almeja no dia de hoje? Coloque aí nos comentários, nós estaremos orando por você, e Deus vai te entregar a vitória, porque só depende da nossa fé, só depende de nós mesmos para receber a bênção, tem muita gente que vai atrás de tantas pessoas, e pensa que a bênção está vinculada a esta pessoa, não, a bênção que você precisa só depende de você, da sua fé, da sua fé, da sua perseverança, a palavra diz sobre um cego que estava à beira do caminho, mas que quando ele ouviu Jesus, que Jesus iria passar por ali, então ele teve fé, que Jesus poderia mudar a história dele, e ele começou a clamar, a gritar e a gritar, e ainda que as pessoas o repreendiam, ele ainda continuava clamando bem alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou seja, isso é persistência, mesmo com as dificuldades, com as limitações, nós precisamos ter fé, e a palavra diz que ele continuou clamando, até que Jesus o ouviu, e mandou o chamar, já pensou se ele tivesse parado, quando as pessoas o repreenderam, para ele parar de gritar? Então só depende de você, e assim como ele chegou diante de Jesus, e ele foi curado, Deus vai entregar a bênção para você também, você crê? Acredita? Então vamos lá, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, para orar juntamente comigo, orar pela tua casa, para que Deus possa abençoar o nosso dia, feche os seus olhos, e fale com Deus agora, querido e amado Deus, nós estamos aqui mais uma vez, mais um dia, ó Pai, que se inicia, e nós estamos aqui, na tua presença, para pedir, Senhor, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos direcione, para que o Senhor nos dê graça, para que esse dia seja um dia de bênçãos, de vitórias, de conquistas, na tua presença, Senhor, nós sabemos que, ainda que estivermos no melhor lugar, ainda que estivermos num lugar, mais cobiçado dessa terra, mas se a tua presença não estiver conosco, este lugar é sem graça, assim também é o nosso dia, que o Senhor venha estar conosco, que o Espírito Santo de Deus, possa estar conosco, no nosso falar, no nosso agir, no nosso andar, no nosso pensar, e que nós possamos ser direcionados pelo Senhor, abençoa, Senhor, a cada um que está aqui nesta live, abençoa, Senhor, aquele que está saindo para o trabalho, aqueles que já estão no trabalho, aquele que está a caminho, meu Deus, livra, Senhor, de todo o mal, livra do acidente, livra, Pai, da mão do homem sanguinário, das armações do inimigo, cobre, Senhor, a cada um com o teu sangue, protege, Senhor, com os teus anjos, porque o Senhor é um Deus que cuida, e quisela de cada um de nós, o Senhor conhece, sonda, cada projeto, cada sonho que há nos corações, que está me acompanhando agora, por isso, a Deus, eu peço, Pai, entrega a bênção, e aquilo que eles têm colocado, diante de Ti, nos comentários, em oração, Pai, que o Senhor possa entregar, conforme a necessidade, conforme a fé de cada um, abençoa os lares, as famílias, abençoa, Senhor, as crianças, os senhores, as senhoras, abençoa os casais, Senhor, meu Deus, abençoa a cada um, Pai, que está comigo aqui, acompanhando esta oração, e orando juntamente comigo, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, a vida espiritual desta pessoa, que toda a opressão maligna, venha cair por terra, Pai, que o Senhor venha abençoar, a vida financeira desta pessoa, que a porta possa se abrir, se ela está fechada, a porta de emprego, Senhor, meu Deus, que a porta possa se abrir para ela, abençoa, Senhor, aqueles que já têm um emprego, meu Deus, abençoa, prospera, Pai, que esta família, esta casa, seja abençoada, seja próspera, meu Deus, abençoa, se tem alguém em nosso meio, que está enfermo, Pai, cura, Pai, limpa, Senhor, todo mal, toda a enfermidade, tudo aquilo que não provém do Senhor, toca, Senhor, na vida desta pessoa, toca no sangue, nos ossos, nos músculos, nas articulações, nos nervos, aonde estiver uma enfermidade, que não é da permissão do Senhor, que venha cair por terra, abençoa, Senhor, no nosso dia, e seja um dia abençoado, de bênçãos, de vitórias, que o Senhor possa abençoar, direcionar, e que esta pessoa, que está me acompanhando agora, tenha um dia abençoado, que aonde ela pisar a planta dos pés, ela venha prosperar, que aonde ela tocar as mãos, ela venha abençoar, e ser abençoada, porque a Tua presença, Pai, está em nosso meio, e nós oramos e clamamos, para que o Senhor continue conosco, nos abençoa, nos proteja, nos dê graça, nos dê força, porque é o que nós precisamos, é a Tua presença, para que o nosso dia venha a ser abençoado, eu oro para que o Senhor abençoe, a cada um, Pai, a cada pedido de oração, que foi deixado aqui nos comentários, e que o Senhor venha responder, e que o Senhor venha entregar vitória, para esta luta, para este vale, e que essa pessoa possa sair desta batalha, vitorioso, glorificando o nome do Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, que nos ajuda, e nos ampara, nos momentos mais difíceis da nossa vida, é por isso que nós estamos aqui, clamando, e orando ao Senhor, nesse dia que se inicia, porque nós sabemos, que o Senhor é o nosso verdadeiro amigo, o nosso verdadeiro amigo, que nos ajuda na hora que mais necessitamos, e tem poder, para mudar a nossa situação, Deus abençoe a cada um, a cada um que está me assistindo agora, e derrama da Tua graça, da Tua bênção, em nome de Jesus, Deus abençoe o seu dia, a sua vida, o seu trabalho, que seja um dia de vitória, de bênçãos, de notícias boas, e que entenda que você está guardado, e protegido pelo Senhor, Deus abençoe, não se esqueça, se esqueça de deixar o seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, e que Deus abençoe, e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus, um forte abraço, a paz do Senhor, me siga nas redes sociais, irmão, Jefferson Alves, oficial no TikTok, e Jefferson, cantor Jefferson Alves, no Instagram, Jefferson Alves, oficial no TikTok, e no Instagram, é cantor Jefferson Alves, vai lá, me segue, e tem muito conteúdo lá, para edificar a tua vida, um forte abraço, e a paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor, o Senhor. 으면, Legenda Adriana Zanotto